Música Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na outra dia, que esta camina é um desejo do céu.